Veja agora que alucinante o momento em que o policial da guarda costeira pula e acaba recuperando o barco vazio, quer ver? Vejam só, um barco vazio, sem piloto e em alta velocidade, rapaz. Vejam só, com dois motores ali acoplados no barco, ele vai em alta velocidade, acompanha comigo, ó. E o barco também da guarda costeira, do guarda da guarda costeira, vai em alta velocidade e de repente, ó, olha o que que ele faz, ó. Então, ele pula dentro do barco pra poder o quê? Pra poder parar. Como vocês estão vendo agora, esse barco que estaria em alta velocidade poderia provocar um grande acidente, um grave acidente, também com até vítimas fatais que se bate numa outra embarcação. Claro, o estrago seria grande e poderia custar a vida de muitas pessoas. Aí o que que acontece? Vocês estão vendo que a lancha está descontrolada, é um momento de muita preocupação. Aí de repente, os dois oficiais decidem se aproximar dela. Ao ficar a poucos metros da embarcação vazia, ele então pula e acaba subindo o controle. Detalhe pequeno, né? Toda essa ação aconteceu enquanto ambos barcos estavam a mais de 60 km por hora. Ninguém ficou ferido. Esse flagrante chegou pra nós da Flórida, que fica nos Estados Unidos. Ele já subiu o leme ali, controlando tudo, né, diminuindo a velocidade da embarcação e conduzindo ela até o porto mais seguro.